Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo simulador de estacionamento E hoje é dia de dar um up na questão da decoração, eu não comprei as florzinhas, eu comprei só as outras Eu comprei o que eu tinha de dinheiro disponível, como eu iniciei o save agora, o game agora Acredito que os pagamentos vão ser bem reduzidos, acredito não, vai ser mesmo Ah, já chegou lá, já chegou as plantinhas para mim já plantar e deixar igual aqui todos os estacionamentos Apesar que tem uma grama diferente ali, eu gostei dela, mas já foi, eu já comprei, já coloquei aquelas ali e não vou mudar o padrão O padrão vai ser aquele, até a gente conseguir dinheiro já para expandir o outro lado e depois fazer o lado de cima, mas o vídeo de hoje é levantar grana o suficiente Não vai dar para colocar tudo né Moisés Levantar grana o suficiente para a gente colocar os telhados ali, tá? Eu vou estar colocando todos os telhados ali Então por isso que eu já vou dar um up agora na questão do paisagismo aqui, do rolê Ah, não tem dinheiro, ah, vocês é desse né? Tá certo Não tem dinheiro se funcionaram meter o pé galera Meter o pé velho, não vou no dinheiro não Ou seja, eu não posso ficar com a conta zerada ali cara, é até as 18 Ah, o guardinha tá ralando, a guardinha foi embora fi Cabra safado esses caras véi, me deixou na mão Nossa Olha isso cara, não aí, tá errado isso aí, agora lascou porque Como que eu vou mexer com pintura, como que eu vou mexer com paisagismo Sem funcionário, e eu vou ter que ficar aqui até as 2 da manhã, tá galera? Que é o horário que eles vêm, tá? Então assim, até as 2 da manhã eu tô sem funcionário Eu tô sem funcionário até as 2 da manhã Que besteira que eu fui fazer da minha vida, meu Deus do céu Agora eu tenho que cuidar do ladrão, eu tenho que cuidar Nossa Do cara que picha Agora lascou, os funcionários me deixaram da mão, véi Como que pode um trem desse? Poxa véi, só foi um tempinho, era só questão de fazer a grana Eu pagava vocês, véi, não confia em mim não Tá bom, quem vai perder a diária é vocês mesmo, não sou eu, né? Quem vai perder a diária é vocês mesmo O que é que foi amor? Que você voltou cedo do serviço? Ah, o patrão não tinha dinheiro hoje Hoje, né? Na hora aí, ó, já tem a grana pra pagar eles, véi Tá doido? Eu nem me liguei do horário, cara, senão eu não tinha feito isso não Eu tinha esperado passar Olha quem voltou Ô, vocês são... Vocês são diferentes, né, pai? Vocês são diferenciados, vocês, né? Só que também esse ali tá lascado Tem lixo pra caramba pra ele tá recolhendo Mas muito, né? Pouco, não Esse cara me deixou na mão, véi Por causa de algumas horas de trabalho, entendeu? Levantei a gordurinha rapidinho, cara Mas tá bom, fazer o que, né? A gente vai aprendendo, né, meu amigo? Tá, agora vamos colocar... Cara, tá meio escuro Mas vamos lá Vamos tentar fazer o trem aqui o certo e o certo, né? Depois vai ficar legal Quero chegar ali Vai ser difícil de eu alcançar o level 3 hoje Vou ter que colocar muita planta aqui hoje, meu Mas espero que dê certo, véi É no oiômetro que tá sendo, entendeu? Essa parte que tá muito escura, meu Muito escura De dia nós vai ver o estrago que ficou isso aqui Não, não De dia nós vai ver o estrago que ficou, meu amigo Boa Até aqui tá bom Vamos colocar mais um aqui Que dá certinho Show Ah, ficou bom Tô quase concluindo, hein, galera? Quase lá Level 4, hein? Agora o lado de lá não tem como Colocar sem iluminação não tem Vou ter que esperar amanhecer mesmo E aí eu fiz o cálculo ali Eu não posso ficar negativo De mil Opa Pera aí, paizão Pera aí que eu tenho a boa pra você Hey, get the hell out of here Tenho a boa pra você aqui, rapaz Tá achando o quê? Hum Esse cara perdeu aqui, rapaz O cara quer quebrar o portão pra fazer um bicho, véi É vagabundo mesmo um cara desse, né? Vou ter que esperar amanhecer mesmo pra mim fazer tudo isso aqui, tá, galera? Olha aí, como que vai fazer no umbreu desse aqui Desse lado aqui faltou, não completei tudo Então assim, vou esperar amanhecer pra gente fazer o trem tudo bonitinho Tá amanhecendo já, quatro e pouco da manhã Pronto, já tá amanhecendo o dia Tenho vinte e nove plantas ainda pra estar plantando Vou concluir aquele lado ali E já vou dar um jeito de pegar o restante, né? Comprar mais pra gente já fazer os outros lados também Então vamos lá, vamos concluir isso aqui Que hoje é dia de paisagismo, meu parceiro Aqui, aqui, aqui e mais uma aqui, fechou? Esse lado de cá fechou Agora falta fazer aquele lado de lá Pra mancadinho também Ainda tem as flores pra se comprar também Vou deixar o negócio bonitinho, né? Diferente, né, meu? Bora lá fazer mais esse lado aqui também Cara, faltou um apenas, galera Pra gente concluir esse aqui, tá? Mas do lado de cá Ah, eu acho que ficou um espaço bom Não ficou tão ruim não Pelo menos aqui a gente consegue passar Tem uns ali, cara, que nem dá pra passar No vão de tão próximo um do outro que eu deixei, né? Ali faltou um também, né? Mas eu vou comprar Vou comprar mais um cadinho dessas plantas aí Pra gente finalizar tudo ali Porque aí logo mais, né? Aqui vão três, são quatro, velho Tá, vou comprar um cadinho dessas flores aí também Que aí se passar a gente... A gente vende, né? Bom, flores aqui vai dar pra comprar só quatro Porque eu peguei cinquenta da outra Subimos de level Ah, moleque Show de bola, meu parceiro Agora sim estamos com o level quatro Agora começa a fazer as novas melhorias Cara, eu já vou até tirar esse treco daqui E agora vai ser as top que vai ficar aqui, entendeu? Não é esse treco aí não Já vai ser os top O level top que tem ali pra colocar É o que eu já vou estar colocando Então esse aqui eu vou pegar e já vou até vender Entendeu? Vamos dar um tchau aqui já Vamos fazer a venda Deixa eu olhar aqui rapidinho Quantos que tá custando o outro Né? Que agora a gente vai fazer um investimento legal ali Deixa eu ver aqui Beleza Cara, parking automático O que o automático faz? A galera também falou pra mim colocar a barreira em outro lugar Será que... Não, a barreira acho que só vai num lugar só, galera Não tem como colocar a barreira em outros lugares, não Tipo, ainda eu fiquei até matutando assim Quando eu vi o comentário Falei, cara, será que eles estão falando pra colocar aqui, velho? Aqui? Ué, não entendi Isso aí é dentro de cada estacionamento? Será que tem como? Eu acho que não, meu Não vou nem comprar pra... Né? Não passar mal no teste E descobrir que não deu certo Não é mesmo? Tá, vamos lá Só pra gente ver o preço da cobertura Security não... Isso aqui, cara É R$1.500 cada uma, velho Nossa, aqui já foi R$3.000 R$4.500 Eu... É perigoso Não cabe Ah, é a questão do peso ali Não vai caber mesmo Eu tenho que usar agora isso aqui Tenho que tirar daqui Antes de eu fazer algum pedido, tá? Então vamos vir aqui Vou pegar tudo Mas não vai vir tudo pra cá, né? Obviamente A gente só transporta R$40.000 Vou dar fim disso aqui Depois eu dou E dou uma olhada naquilo ali Pra aumentar os preços Desses estacionamentos aqui já Né? Já deixar o negócio mais Avantajado, não é mesmo? Acho que o lado de lá Faltou um E o lado de cá também Faltou um Então já vou pegar aqui A pratinha na mão Ah, mano De novo Você, rapazão É sério isso? Sério isso aí, cara? Molecagem isso aí? Será que tem como Colocar choque na cerca? Não, meu Né? Ah, peraí, peraí Parece como colocar choque na cerca Ixi, aí ia Me ajudar muito Ah, não Aqui Ah, vou colocar Né? Acho que o lado de lá Faltou um Faltou um Lá de lá Vambora Eu ia colocar bem no meio Mas o meio é É difícil de alinhar Então, desse jeito que eu tô fazendo aqui Se alinha mais rápido Né? Fica beirando o meio fio aí, ó Fica bem alinhado E o intuito é esse, né? Ficar muito próximo lá Pode arranhar o carro do cliente também Bom, até então Temos isso aqui, tá? Sobrou bastante Porque eu comprei mais um cadinho Falta comprar as flores, né? São quatro de cada lado Então, fazendo a conta aqui Eu vou fazer certinho Eu acho que eu vou mudar o padrão Quatro brancas desse lado E quatro rosas do outro Oito, na verdade Então, aqui vai quatro Oito Doze Aqui vai doze Aí, o lado de cá Vamos ver quanto que vai Faltar pro lado de cá, né? Aqui tá certo Essas aqui tem quatro Aí, aqui já vai dar dezesseis Vinte 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 e oito Tem que comprar vinte e oito flores Então, vai dar boa Eu vou comprar Vou deixar toda a paisagem Bonitinha Tá Meu Ai, agora eu preciso saber Das cores certas, né? É Não Vamos aumentar a renda primeiro, né, Rafael? Vamos aumentar a renda primeiro Então, vamos lá Vamos comprar esse cara aqui Como eu falei pra vocês, ó Tô com onze mil ali Não vou gastar toda a grana Vai dar seis cobertura Seis cobertura Ainda nem vai dar pra colocar tudo ali Por causa do piso, né? Seis mil Então, de seis em seis A gente vai comprando, né? Vou esperar entregar isso aí A gente já coloca ali Os valores Vai lá em cima, cara Do estacionamento No vídeo de hoje Eu vou tentar fechar Todo esse primeiro estacionamento aqui E aí, como você já viu Como que é o primeiro Eu faço Um segundo mais diferente, tá? Isso aqui eu vou tirar Vou tirar De um lado Ô, mano Esse cara aí já Dessa vez ele toma Não tem pra onde ele correr Ele toma Não tem pra onde correr Esse cacetete Então, ai, parceiro Tá ligado? Tá branco pro lado de cá E rosa pro lado de lá Vai ter um padrão? Acho que não Acho que não, né, meu? Ah, vai Vamos colocar a rosa Pro lado de cá Beleza Vamos pegar o rosa aqui, ó Vamos colocar um aqui Aí o outro lá na ponta E aqui a gente divide As funções, né, meu? Cada um no seu quadrado Aqui Pronto Aqui E aqui Tá feito Agora pro lado de lá A gente coloca o branco Acabou de chegar A coisa pra nós ali, hein? Ah, mentira Que os funcionários Meteram o pé de novo, cara E me deixaram na mão Ah, tá de brincadeira isso, véi Uai, não tá automatizado ali? Será? Ah, meu Ah, mentira Que tirou do automático Tirou, cara, ó Ah Brincou Puxa vida Agora eu vou ter que trabalhar Quebrou meu esquema isso aqui, véi Quebrou Quebrou minhas pernas Puxa, vi Não esperava por isso agora, não, véi Agora lascou Foi tudo Pronto A galera da madruga Chegou no seu devido lugar Até que enfim, né, véi Vou deixar até olhar aqui Ver se tá certinho, entendeu? Ó, automático 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 Tá? Vamos deixar no automático Agora quem tá ativado Esses caras Depois vem essa galera Das Das 10 até as 18 E por aí vai, tá? Agora sim Tá tudo certo Aparentemente Espero eu Que eu não tenha mais dores de cabeça Né, meu Tá doido, cara É ruim Porque eu perdi meu dia, cara Perdi Meu dia São 28, cara Que a gente tem que comprar É isso? Era 28, né? São 28 Eu vou comprar 4 8 12 12, 12, 12 12 dessa E mais 12 dessa Mas não vai dar Não vai dar pra pegar tudo Né? Vamos pegar 12 Aí a gente gasta essa Depois a gente compra mais 12 Na verdade Deixa eu pegar até mais Não, 12 12 Pra não ter Tá? E agora eu já vou pegar O que tá aqui Em minhas mãos Que só deu pra comprar 4 até então Já vamos acrescentar aqui Eu tô achando Que aquela iluminação Vai aqui, cara Eu tô quase pensando Que Eu acho que é aqui Que vai aquela iluminação, hein? Tô quase Pra comprar Uma e testar Na cobertura Vamos ver, tá? Vamos ver Se é isso mesmo Bom Amanheceu E galera Já estamos ganhando Um dinheiro em massa Agora, hein? Tá começando A entrar uma grana boa, cara Tá? Tô gostando disso aí, hein? Tô gostando Que venha mais Ó, vai faltar Acho que se a minha conta Deu errado Foi por 2 Mais ou menos, né? Aqui tem 2 Na minha mão Nas minhas mãos Eu acho que vai faltar Mais 6 Na verdade Né? Mais 6, ó Que é pro lado de cá Mais 1 Hum Aqui é da branca, meu Ó Na verdade É Eu vou colocar Esse rosa Aqui mesmo Acabou Se depois Eu dou um jeito De consertar Isso aí, tá? Que até então Agora O projetinho É fechar isso aqui Nós vamos de projetinho Cara, quebrou a cerca, mano Ah, rapaz Ô, indivíduo Ei, saia da merda Vamos sair daqui Pior que só dá pra dar Uma porrada nele só, meu Ô, camarada chato, meu O ruim é As grades agora que eu vou comprar Já tem que ser a A top master, né? Não adianta mais eu ficar Comprando aquelas gradesinha Cara, isso aqui, ó Vou comprar isso aqui Pra ver o que vai dar Tá? Vamos comprar os telhados Também Beleza? Vou comprar uma lâmpada Dessa pra testar também Se não der, eu vendo Não tem problema, não A gente tá aqui Pra fazer testes Tá, beleza Ainda deu cinco coberturas Show Com tudo que eu comprei Cinco coberturas Se essa lâmpada Servir ali Vai ficar top A noite, hein, cara Todos os carros iluminados Tudo certinho Vai ficar massa Tô muito ansioso, cara Nosso caminhão Tá vindo ali, ó Será que vai ter que mandar O cara da portaria Embora, meu? Ou será que ele Vamos ver Tô ansioso Pra ver como que funciona, né? Obviamente Tá, vamos Passa pra cá Passa pra cá E vocês também Vem pra cá Dá pra vir? Não Não deu já Já deu o quilo Certinho Bom, primeiramente Vamos nos livrar Será que vai dar? Ah É aqui Cretino Olha isso, véi Porque a gente não viu isso antes, cara Tá bom Tá bom Vamos colocar aqui Beleza Mais coberturas Pro negócio ficar mais caro E agora Esse cara aqui, meu Não, onde a gente coloca Lá mesmo Lá mesmo, família Então vamos tirar Esse aqui Até então Beleza E vamos pegar E colocar esse aqui Agora Que é o Top Master E aí O que é que faz? Dispenso o cara, velho Ele não vai fazer Mais nada Tic-tic Mas aí Eu acho que eu tinha que Colocar do outro lado Também Não é? Não, ele continua Fazendo o trampo dele Família Ele continua Fazendo o trampo dele Mas a cancela Levanta sozinha Acho que ele só vai Levantar pra receber O dinheiro Deixa eu ver se é isso mesmo Ele só vai Eita nóis Que serviço Ponto apego Desse cara, hein Ele só vai Levantar Pai Você tá despedido Eu acho que Eu não preciso de ti Não Deixa eu ver aqui Tá, porteiro Cara Vamos tirar Tirar E tirar Beleza Esse aqui Eu posso cancelar Beleza Eu acho que é isso Família Não precisa mais Deixa eu só fazer um teste Aqui rapidão Rapidinho Lá de cá Nada, né Tipo ticket de entrada, né Não precisa mesmo, não Ah, ficou automatizado Vamos Economizar No quesito, né O cara paga Vai embora Você tá é doido Rapaz É menos um Me deixaram na mão Duas vezes, véi Fizeram trabalhar aí, ó Na onde já se viu O patrão tem que trabalhar Desse jeito aí A cancela ali Me serviu bem Agora O cara mais Gastou dinheiro Foi dez conto, né Gastei nela Foi uma grana absurda, né Cara, se cada estacionamento Ocupar uma quantidade Dessa aqui de luz For quatro Então já vou comprar aqui Já vou colocar em todos Hum, eu devia ter testado Né, véi Que vai que Não dá de colocar Do outro lado Ai, dá sim Ô, glória É, porque senão Já achei que eu ia perder Meu dinheirinho Será que isso aqui Vai iluminar tanto assim, meu Vamos ver, galera Esqueci de comprar um muro Cara, aí o ladrão Tá aqui, ó Tá bem que eu consegui Ver a tempo Ainda bem Mas eu já vou solucionar Isso aí Ainda tenho mais umas coberturas ali Que eu tinha me esquecido Que eu comprei Né, que eu comprei Foi seis Eu coloquei Foi cinco, na verdade Eu acabei colocando só duas Então vamos colocar aqui Beleza Eu acho que eu já comprei certinho Vamos ver como que isso aqui Vai ficar durante a noite, meu E o que eu tava vendo ali O muro O top, né O muro top lá mesmo A gente só vai poder pegar ele No level seis Então assim Eu vou ir substituindo Pelo que a gente tem ali O mais barato E a hora que liberar o top A gente faz uso dele, tá Bom, já tô terminando aqui Acho que eu comprei a quantia Certinha de iluminação Não vejo a hora de ficar a noite Fazendo testar isso aqui E ver se ficou bacana Né Ó Opa Não coube Aí, beleza Pegou Aí, show de bola Quero ver isso aqui De noite, brother Esse trem vai ficar top master Tá, vamos comprar o portão aqui Na verdade Deixa eu desocupar aqui O nosso estoque Né Beleza Ok Vem tudo pra cá Tudo Beleza Mais três E agora a gente vem aqui E compra o portão Security E esse portão aqui E Tá E mais coberturas, né Meu Não vou gastar todo o dinheiro Tá, galera É isso aqui Mais três É isso Até o final do vídeo Eu vou cobrir todo esse estacionamento aqui Confia Chegou o horário que eu tanto esperava, galera Olha Luminha Ficou legal Ah, ficou clarinho Tá Ficou clarinho Eu ia falar que a cobertura ele tá atrapalhando Tá não Crariou mais aqui Tá 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 melhor agora, né Tá muito melhor do que tava antes, meu Isso aqui ficava um breu, meu É nove horas da noite Olha isso Dá pra enxergar Tanta coisa também, né Os carros não usam negócio, né, meu Não usam os faróis dele, né Bom, vocês falaram tanto Mais tanto pra eu me reformar esse aqui Que, ó Faltam seis telhas Que vai dar nove mil E pra eu reformar esse aqui Vai dar oito mil Então eu vou juntar esse dinheirinho E Vamos ver como que vai ficar Cara, mais da hora de tudo aqui Você começa a olhar Que aí você volta lá no primeiro episódio Né Que a gente comprou Tava com o dinheiro bem limitado Aí a gente colocou só uma vaga pra estacionamento Aí três vagas de estacionamento E aí a gente foi aumentando, aumentando, aumentando E é só na onde a gente chegou hoje Negócio todo automatizado Né Tá certo que tem que ter o insegurança ali Fazendo a ronda Tudo bonitinho Acabou de chegar a equipe da madrugada Né A equipe da noite tá indo embora A equipe das dezoito As duas, né Tá indo embora E chegou a equipe das duas Até as dez, né Depois vem a equipe das Das Não, das dezoito Até as duas Isso tá certo Mas cara, olha isso Que gratificante, cara Infelizmente um, né Perdeu o emprego, né Me deixou duas vezes na mão Não, o guardinha e a ronda Tudo bem Mas poxa Portaria me deixar na mão Cara, não tem condição isso não Tá Bom, eu já tô aqui com os telhados E falta um pouquíssimo Mas pouco mesmo Pra gente tá finalizando ali A questão do nosso escritório também Então vai ficar pro Durante o dia, tá galera Então assim Isso aqui tá dando muito dinheiro Agora, velho Essas vagas aqui É a que mais vai ser lucrativa Pra mim Deixa eu vir aqui E pegar o restante Que tá aqui no armário Beleza Cadê? Show Mais duas É o que fartava ali E aí a gente vai concluir 100% de cobertura No primeiro estacionamento Obviamente Vou juntar uma grana boa Pra gente fazer uns outros Tá, galera Eu achei que ia faltar Mas não fartou não Olha, aqui parece que deu uma escurecidinha a mais, né? Ô, impressão minha Não, não É crariô Crariô Mas não tá lá essas coisas não, meu Ó Parece que é só de enfeite o negócio Só não funcionou no primeiro dia, meu Mas tá bom Agora é só juntar a graninha Pra gente reformar isso aqui Bom Amanheceu o dia E agora eu tenho grana o suficiente Pra poder reformar Esse escritório Pra gente fechar com chave de ouro, tá? Tem como trocar o piso Pro level 2 Mas eu quero ver como que vai ficar Ainda tem um Ah, mas esse aqui ficou feio Esse ficou feio Ficou legal não Ficou não, pai Tá, beleza Opa Tem lâmpada aqui dentro Mas onde que liga, meu? Ó Ah, moleque Tá Aumentou aqui o peso Ó 100kg Acho que aumentou Acho que era 60, né? E essa lâmpada aqui Eu não sei se ela liga ou desliga E vamos ver como que ficou Pro lado de fora Cara, ficou incrível Ficou da hora Outro no... Agora dá pra trocar os tijolinhos aqui também Que custa 5 mil Né? E aí já tá quase Tá bem, né? Tá quase Tá quase Tá quase com esse dinheiro na mão Bom, agora dá pra pegar essas máquinas aqui Ó Aproveitar que elas estão vazias Dá pra mim tá colocando aqui do outro lado Tá? Como eu queria falar Eu falei pra vocês Mas ela não fica Ah, elas não ficam 100% escoradas na parede Então, cara Você vai ficar pra cá Porque ali fica muito esquisito Aquela máquina ali E aqui ela já tá mais Escondida um pouco, né? Aí o refrigerante Refrigerante não O cachorro-quente que vai vir A gente coloca pra ali depois também, tá? Então vamos lá Eu acho que eu já posso até pedir Esse carrinho de cachorro-quente Eu não posso? Deixa eu ver aqui Qual que é? Já posso? Não posso Mas custa 5 mil também Custa 5 mil, meu E o 5 mil que vai entrar agora É pra outras coisas, né? Bom, já posso agora reformar Já tem os 5 mil e 500 Então, bora lá E vamos ver como que vai ficar Não, não Cadê? Cadê? Melhori aqui Show Melhoramos o piso Ficou mais ou menos, né? Melhor do que tava Até que deu um grauzinho, né? Ou não? Não, aqui não deu um grau, não Ficou esquisito aqui Mas o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Compartilha Se inscrevam Você que já é inscrito no canal Ativa o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo Fechou? Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Valeu Ativa o sombra Transcrição e Legendas Pedro Negri